Você não pode perder o Dance in Brasil de hoje, porque promete, viu gente? A Xuxa vai fazer uma apresentação especial de dança com o repórter Leandro Lima. Você tá curioso? Então veja só o que rola nos ensaios. Uns passinhos numa sala pequena. Uns ajustes no palco enorme. E lá estão Xuxa e Leandro tentando acertar cada movimento. Sempre com bom humor. Primeiro eu queria falar aqui, rainha não sua. Olha como é que eu tô. Bebeu, todo suado, todo acabado. Olha como é que ela tá. Ela não fez nada. Bobo demais da conta. Dessa vez, o desafio é maior. O nível de dificuldade dessa para as outras é bem grande, porque esse ritmo é o mais difícil. É o ritmo onde mais as pessoas têm medo. no programa em todo. E eu fazia pequenas participações. Ou seja, se a coreografia tinha um minuto, eu fazia 10, 15, 20 segundos. Agora a gente tá dançando o tempo inteiro. Dois minutos. Dois minutos. Você sabia que eram dois minutos? Não sabia. Agora você me deixou mais nervosa. Não são só um bailarino dançando com um artista. São dois artistas dançando. Então não tem a condução e a ajuda de um bailarino. Eles têm que se virar por eles mesmos. Eles tiveram dois dias de ensaio só e a construção de uma coreografia inteira, com uma história, um começo, um meio e os dois dançando juntos. No resultado de todo o esforço, o público vai virar jurado. Vamos ver o que as pessoas vão achar, as pessoas de casa, se vão curtir ou não. Por favor, pode falar, pode dar nossas notas, diga o que vocês acharam. A gente tá competindo não, tá? Sejam fofos, por favor. E eles já estão até se dando nota. Nem perto de um oito, nem perto de um nove, nem perto de um dez. Um seis ou sete, eu acho que a gente ia ganhar. Mas a gente se esforçou. A gente quer continuar no dance, por favor. Deixa a gente no dance, porque a gente deu o melhor. Né, Lelê? Vamos convidar a galera pra ver a gente? Assistam o Dance Brasil hoje à noite, dez e meia da noite, ao vivo pra todo o Brasil. E se quiserem também, toda quarta-feira, por favor, faça já, já coloca na sua agenda, que não tem nada pra fazer, não a ser ver o Dance Brasil, porque a sua participação é muito importante. É você que decide quem fica, é você que decide quem vai embora. Tenho certeza que vai ser nota dez. É isso aí, gente, imperdível. Hoje, dez e meia da noite. Então eu quero ver a Xuxa dançando, hein? Vai arrebentar.